Tu queres me ver a cara, mas Ensina a gaiva a estar a voar Que ela vai-te cagar em cima e não dá para limpar a mancha E se eu ouvir o teu relinche que eu moro à beira do guiche Eu ponho-te a esfregar a prancha Tu tens a vista muito passa, não tens trança, não tens rasta Tens um tereré na franja Tu tens um tereré na franja Eu tenho uma girafa no quintal e no meio do habitual Tomei a boca sem ouvir porquês Estou a dançar o bambolera, dar a volta a zero a zero Ver o povo a pôr a minha cara no marquês Constava na minha ficha pessoal Eu era mândaga sem sal, não era mensal o meu fim do mês Quando eu contei ao meu cota que é negócio O que eu fazia com o meu sócio, ele pensou que era paquistanismo Não, nunca criminalidade Quando falas eu percejo, quando brilhas eu não vejo Deve ser da claridade Não é força de expressão, nem falta de educação O que eu fumo é raridade A viver num outro nível, mesmo parecendo impossível Natuga com qualidade Natuga com qualidade Mesmo a própria Bunga me disse que não dava para testemunha Enquanto te rias e sorrias Eu aguardava a ventulha, agora só sento no pontão Digo ao Zeca, mergulha, tu mandas o fogo para a mão E o poleca não berbulha, o meu boy do L Seu alpinista fez show ao Pinel Te vejo para fazer alpinismo e acabas a fazer rapé Aonde viste o S eu vi o L Por isso é que andas mais cagado que o meu sobrinho Manuel Há uns anos eu vi a rap, eu é que não tinha tinto Agora que ele já toca, queres que eu faça o pin? Para esses não há crédito, há transferência por débito Pois se alguém te perguntar, é o filho do Tarantino Nunca criminalidade Quando falas eu percejo, quando brilhas eu não vejo Deve ser da claridade Deve ser da claridade Não é força de expressão, nem falta de educação O que eu fumo é raridade O que eu fumo é raridade A viver num outro nível, mesmo parecendo impossível Natuga com qualidade Natuga com qualidade Natuga com qualidade Natuga com qualidade